Fábio, você chegou mais cedo do trabalho hoje? Cheguei cedo sim, eu achei da casa da Marininha, que era umas 6, 7 da manhã. Acabei de acordar. De novo? Fábio, até quando vai isso, cara? Isso o que? Rodrigo, você não começa não, tá? Não vem querer discutir, encher o meu saco, porque hoje eu não tô afim, tá legal? Eu tô de ressaca, cara. Vem, me dá uma água aí, por favor. Ah, é água que você quer? Legal. Então me diz só uma coisa. E a filial? O negócio tá indo bem. Ah, sei lá, Rodrigo, deve estar tudo certo. Achei tudo lá na mão do gerente, o Márcio. Você sabia que ele acabou de falar comigo agora? Pois é. A filial que ficou com o seu nome, a pedido do papai, tá na beira da falência. De novo, né, Rodrigo? Você não tem jeito, cara. Toda vez você vem com essa palhaçada, você fica indo atrás de mim com as suas desconfianças do teu jeito. Eu tô do saco cheio já, cara, de você ficar posando de perfeitinho da família. Perfeito não, Fábio. Eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu sou responsável, Fábio. Eu cuido dos negócios da nossa família. Eu honro o nome dos nossos pais diferente de você. É diferente mesmo, cara. Diferente nas escolhas, diferente no perfil, diferente no jeito. Diferente até na semelhança física, se você não percebeu. Você não acha curioso, hein, Rodrigo? Você não acha curioso você ter que se desdobrar, trabalhar pra caramba? Aí eu fico aqui, na boa, sem o meu pai. Encheu o saco? Seu pai. Você precisa disso, cara. Não eu. Peraí, Fábio. É isso que eu tô entendendo? Eu sou adotado? Boa noite, irmão.